Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Dinheiro direto na escola, programa do livro didático, transporte, merenda escolar, pró-infância. Essas e outras ações são realizadas com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E para falar sobre isso e sobre os desafios na gestão dos recursos educacionais, estão aqui comigo Leonardo Milhomen Rezende, presidente substituto do FNDE e Jaci Braga, secretário adjunto de Educação do Distrito Federal. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Leonardo, qual o papel do FNDE? Gostaria que você comentasse um pouco sobre essas ações prioritárias. Bem, o FNDE, em linhas gerais, ele é o órgão executor de grande parte das políticas públicas de educação do governo federal. Então, nós temos o Ministério da Educação, que é o grande definidor e coordenador dessas políticas públicas. O FNDE tem a característica de executá-las. Alguns programas são mais conhecidos, como o livro didático, o programa de construção de creches e pré-escolas, que é o pró-infância, de construção de quadros. O programa de dinheiro direto na escola. São alguns exemplos de programas que são executados pelo FNDE, ou seja, os recursos são repassados pela nossa autarquia. São repassados para estados, para municípios. E até para as escolas. E como é que é o impacto, Jacir, dessas ações aqui no Distrito Federal? Bom, o Leonardo já disse, o FNDE, esse braço executor do Ministério da Educação, ele é fundamental na execução das políticas públicas de educação para todos os estados e para todos os municípios. E no Distrito Federal tem um significado bastante importante, bastante grande. Nós temos uma série, nós participamos praticamente todos os programas e projetos do FNDE, nós temos parcerias. Então, inclusive, com o objetivo de ampliar essas parcerias junto com o FNDE. Então, ele é um braço importante, é um braço não só financeiro, é um braço também de elaboração de políticas, de implementação de políticas. Nós temos agora, no Distrito Federal, uma parceria muito importante, a gente vai abordar mais à frente, que é a parceria do pró-infância. Na construção das nossas creches, por exemplo, nós estamos hoje com 112 obras simultâneas de creches. Então, o FNDE, ele dá suporte, colabora na execução das políticas, colabora na elaboração das políticas. E ele é um braço importantíssimo para a execução da política no Distrito Federal, da política educacional no Distrito Federal. Mas, todo o Brasil, com certeza, todos os prefeitos, todos os secretários, todos os governadores do Estado, tem o FNDE como um parceiro importante na execução das políticas públicas de educação. Ele gerencia alguns programas e faz também essa articulação. Existe um plano de ações articuladas também, né? Exatamente. Nós temos um grande plano que a gente disponibiliza aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que se chama plano de ação articulada. Que é um grande plano onde os estados e municípios fazem um planejamento em quatro grandes dimensões. Infraestrutura, formação de professores e eles fazem um planejamento para quatro anos. Então, um planejamento plurianual. Com base nesse planejamento, é que os estados e municípios vão receber recursos do FNDE para executar determinadas políticas. E também assistência técnica e financeira, em muitos dos casos. E todos os municípios aderiram ao compromisso pela educação? É uma adesão isso. Isso. Os municípios aderiram ao compromisso todos pela educação, lá em 2007, os estados também. E, a partir disso, eles elaboram o plano de ações articuladas, que já são dois planos que já foram feitos por esses municípios e pelos estados. Então, a gente está no segundo grande plano plurianual de quatro anos. E é com base nesse planejamento que são executadas as políticas. E os municípios fazem essa adesão para poder elaborar o plano. E, uma vez elaborado o plano, nós analisamos e fornecemos o financiamento ou assistência técnica aos entes federados, como um todo. E existe alguma dificuldade para essa elaboração dos planos locais, Jacir? Não. As dificuldades, elas se restringem ao nosso planejamento enquanto unidade da federação. Se a gente se organiza e se planeja bem, não tem nenhuma dificuldade de acesso ao par. Nós tivemos, no ano passado, uma nova solicitação de adesão. Para você ter uma ideia, só nesse pacote que discutimos com o ministro, em outubro, mais ou menos, do ano passado, foi um pacote de investimento de R$ 217 milhões, financiado pela UFNE. Isso vai desde computadores nas escolas, capacitação de professores, móveis e equipamentos, cadeira, carteira, geladeira, fogão. Há programas mais complexos de execução, como a questão do transporte escolar, a questão da construção das creches. Então, nós fechamos um pacote de investimentos, de execução de políticas de R$ 217 milhões dentro do PAR, que é o plano de ações articuladas do Ministério. Não existe nenhuma dificuldade de acesso e de execução. As dificuldades são as normais de toda a burocracia do Estado. Sempre você encontra uma dificuldade aqui ou ali, mas elas são completamente resolvidas. Depois a gente fala um pouco dessa estrutura aí, como é que é essa fiscalização, monitoramento desses gastos, desses recursos. Mas você falou em transporte escolar, eu vou chamar um vídeo, nós vamos ver agora um trecho de um vídeo institucional do FNDE sobre o programa Dinheiro Direto na Escola e sobre transporte escolar. O dinheiro direto na escola é importantíssimo, é fundamental para o andamento de melhora da escola. Quando nós assumimos a secretaria, nós identificamos que apenas 24 escolas estavam aptas a receber os recursos do PDDE. Então a primeira atitude nosso, comportamento nosso, foi criar na secretaria uma equipe multidisciplinar, de forma que eles começaram a estudar, conhecer a legislação do PDDE, se organizarem. E a partir daí, eles começaram então a passar todas as informações e as orientações para as escolas, de forma que elas pudessem se organizar para receber o recurso. As escolas, nessa organização, nessa estruturação, elas tiveram que, todas elas, criar os seus conselhos, e a gente trabalhou muito para que esses conselhos fossem realmente participativos, que eles participassem dentro do momento da chegada do recurso, até a aquisição dos bens, dos serviços. Quando essa verba chega, praticamente a escola já tem uma noção de algumas necessidades que a gente tem. Então ela chega em nome do conselho, não chega em nome da escola. A participação é muito importante dos pais, está acompanhando a estruturação, a gestão que vem transformando e mudando dentro do estabelecimento da escola. E essa estrutura vai trazer qualidade de ensino para os meus filhos, e eles vão ficar mais felizes e a aprendizagem será maior e melhor. As necessidades, como vocês sabem, vão de biblioteca, material pedagógico, material administrativo, até utensílios, acessórios e utensílios de cozinha. A gente faz o plano de aplicação, nesse plano de aplicação coloca-se as prioridades, após estabelecido isso, a gente convoca o conselho. O conselho se reúne, verifica tudo o que foi estabelecido como prioridade, ver se realmente aquilo é importante para a escola, principalmente se isso vai interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Essa compra é feita depois de feitos os orçamentos. A gente faz o orçamento em três empresas. E a gente compra naquela que tiver o melhor preço. Aqui a gente comprou, já adquiriu com o recurso do PDDE, mapas e globos para o ensino de geografia, história, livros de literatura para repor o estoque que a gente tem, os livros que a gente tem na biblioteca. Tivemos que adquirir cortinas. Além das cortinas, esse ano nós colocamos piso em todo o pátio da escola. Olha só o que a gente comprou com o recurso do PDDE. Esse forno industrial, esses eletrodomésticos, essa pia e esse balcão. Nesse processo de dia a dia na escola, toda captação de recurso envolve dinheiro, envolve prestação de contas. Eu fui designada de estar aqui na Secretaria de Educação para trabalhar com os conselhos de escola. Quando você fala em orçamento, fala em parte financeira, as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Por isso que eu faço esse trabalho aqui na Secretaria de Educação. de estudar as leis, as resoluções. Elaboro, às vezes, cartilha, elaboro informações. As escolas nos enviam as prestações de contas após análise do conselho fiscal, com seus formulários todos preenchidos. O transporte escolar é mais um exemplo de ação e investimentos do FNDE, com resultados positivos, seja nas regiões urbanas ou rurais. O transporte escolar para a cidade de Ribeirinha é de grande importância, porque agiliza a chegada do aluno até a escola e, hoje, com a parceria do MEC, melhorou a qualidade de ensino para todos. Antes de chegar a lancha do MEC, a prefeitura tinha que colocar barcos. E esses barcos, eles não eram adequados para o transporte desses alunos. E o trajeto que eles fazem hoje, eles faziam, assim, em um tempo muito mais longo. O transporte é seguro também, porque todos usam o colete, o motorista tem aquele cuidado total de colocar os coletes. Na lancha é mais rápido e a gente chega até mais cedo aqui na escola. Os alunos nem faltam aula mais. Nós temos o Conselho Municipal, também essa escola tem uma associação de pais e mestres. Então, assim, o Conselho Municipal, por exemplo, é um órgão fiscalizador dessa situação. Ele prioriza bastante a questão do transporte. A relação do Conselho com o programa do transporte escolar Caminho da Escola é que esse transporte escolar, ele faz parte dessa engrenagem. Depois das lanchas, a evasão acabou. A gestão compartilhada, ela é muito importante em uma unidade escolar. Porque acabou aquela história de que só o diretor tem o poder para decidir. Através do EducaCenso, a gente faz o quantitativo de alunos, né? E com esse diagnóstico, a gente é identificada que há essa demanda no transporte escolar. Então, daí a gente assina um termo de interesse com o MEC, um termo de concessão de ônibus, faz a solicitação. Então, a gente tem uma parceria também com o governo do estado. Então, a gente tem três ônibus no município. Um a gente adquiriu diretamente com o caminho da escola, MEC, e os dois foram em parceria com o governo do estado. Então, a gente fez a concessão desses ônibus para o transporte dos alunos da zona rural para a urbana. São rotas de difícil acesso. E, recentemente, nós tivemos reuniões com os pais, eles demonstram essa satisfação do governo, essa parceria que o governo tem, né? Tanto municipal, estadual, governo federal, que vem facilitando essa trajetória para nós. Nós temos ações do PAR no município, né? A gente faz o diagnóstico também através do PAR, que é o plano de ação articulado. O PDD é nacional. Basta você acessar o site do FNDE, que está tudo disponibilizado lá. Então, hoje é muito fácil. Através dos programas do FNDE, a gente está conseguindo melhorar a educação. Então, Leonardo, quem pode acessar o dinheiro direto na escola? As escolas têm total autonomia, apresentam direto o projeto para vocês, vocês repassam direto. Como é que funciona? É, a gente pode dividir em, basicamente, duas grandes modalidades, tá? O PDDE, ele surgiu para fomentar pequenas ações de infraestrutura na escola, pequenos reparos, que seriam difíceis fazer com licitações e com aqueles processos burocráticos. Então, parte desse recurso do PDDE, ele vai de acordo com o número de alunos do censo escolar, por exemplo. Ou para as escolas de baixo e débito, esse é um dos grupos de escolas. Outro grupo de escolas são escolas que dependem de uma adesão, que são escolas que vão receber o PDDE para a educação em tempo integral, para programas como um atleta na escola. Essas escolas têm que aderir, tá? E fazem uma adesão que é avaliada pela Secretaria Estadual Municipal de Educação para depois acessarem os recursos do PDDE. Mas o importante é que, independente desses dois grandes grupos que eu estou chamando, os recursos vão diretamente para a escola. E é gerido pelo diretor da escola e pela comunidade, por meio dos conselhos escolares, como foi mencionado no vídeo. E isso permite que a escola tenha uma certa autonomia para decidir o que é mais importante, o que é mais relevante. Ali no vídeo, ela aplicou num forno, que era importante ali para a alimentação, né? Eles têm autonomia para decidir essa aplicação. Para essa aplicação. E eles prestam contas direto para você, sem passar pela secretaria, para vocês, FNDE, né? Sem passar pela secretaria. Não, na verdade, o processo de prestação de contas, ele é feito pela Secretaria Municipal de Educação ou pela Secretaria Estadual de Educação, que compila as informações das escolas. E aí o FNDE recebe as prestações de contas e analisa mais por meio da Secretaria Estadual Municipal, ou no nosso caso, já se pode falar da educação do DF. O dinheiro direto na escola já é um programa consolidado. A gente, nós participamos, uma grande maioria das nossas escolas participam e alcançam esse recurso. Esses recursos são bastante importantes, né? É fácil de acessar? Volto a dizer, novamente, a situação do planejamento e da organização daquela unidade escolar. Uma das coisas mais importantes que foi dita aí no vídeo é a participação da comunidade, da comunidade escolar como um todo, porque é recurso público, é dinheiro público, ele tem que ser bem gasto, tem que ser bem aplicado e tem que estar, fundamentalmente, calçado num bom planejamento. Então, é fácil acessar, é fácil gastar, não é uma coisa, nem um bicho de sete cabeças. Geralmente, o próprio FNDE ou as secretarias municipais, no caso, nossa secretaria aqui no Distrito Federal, nós damos suporte, inclusive, a gente está, inclusive, por meio, inclusive, de recursos do FNDE, de outros programas, fazendo formação de como podemos gastar, como podemos aplicar. Temos um programa próprio, local de dinheiro, também que é o PEDAF, que esse ano já entregou 30 milhões de reais. O programa do FNDE vai de 8 a 50 mil reais anuais para cada escola. É um recurso muito importante, faz uma diferença muito grande e ele ajuda bastante na execução de uma série de políticas, de uma série de planejamentos, porque o planejamento da escola vai estar calçado, vai estar linkado com o projeto político-pedagógico daquela escola, que vai gerar algumas necessidades de investimento. No caso dessa escola que apareceu, a necessidade de investimento era na cantina, na cozinha, no ambiente de alimentação, e foi feito o investimento ali. Com certeza, essa escola deve ter um período de atendimento mais largo do que pode estar caminhando para ser uma escola de educação em tempo integral. E você tem outras necessidades, geladeira, forno. Então, assim, o recurso é muito importante porque ele vem, ele tem toda uma fase anterior de planejamento e a fase de gastar. O gastar é importante, aí eu volto a frisar, é muito importante a participação da comunidade. Controle e participação social mesmo, né? Vamos falar sobre isso mais adiante. Vamos falar um pouco do transporte escolar, que muitas localidades, muitas regiões, ainda há uma carência muito grande, né? O que vem sendo feito? O que tem pela frente? O FNDE, juntamente com o Ministério da Educação, ele tem também dois grandes programas para a educação e para o transporte escolar, que é o PNAT, que é um recurso para o custeio desses ônibus, combustível, por exemplo, e tem o Caminhos da Escola. O Caminhos da Escola é um programa que fornece, digamos assim, ônibus, lanchas e até mesmo bicicleta para garantir o transporte da criança para melhorar e qualificar esse transporte, que em muitas regiões do Brasil é feito de forma precária, então esse programa vem para melhorar esse cenário, tá? Então, o No Caminho da Escola, que é um dos programas prioritários do Ministério, a gente faz um registro de preço nacional que disponibiliza uma série de ônibus com diversas características, inclusive com características que permitem o atendimento às áreas mais difíceis do Brasil, como ônibus com tração nas quatro rodas, um teto elevado, com acessibilidade para os portadores de necessidades especiais e a gente fornece não só o registro de preço, como também o recurso para os estados e municípios adquirirem, mediante a elaboração do plano de ações articuladas. Então, quando os estados e municípios elaboram o plano, nós financiamos, nós fornecemos o recurso e fornecemos também um ato de registro de preço que os municípios e estados podem aderir e adquirir esses ônibus, que são ônibus com bastante qualidade. Como é que está a situação do transporte escolar aqui no Distrito Federal? Ainda tem muitas áreas descobertas, Jacinto? É, olha, não, descobertas a gente não tem. Assim, o transporte escolar, primeiro a gente tem, assim, 100% dos nossos alunos que precisam de transporte para chegar na escola, ele está atendido. Ou com o transporte locado, né, que são hoje uma frota de 600 ônibus, ou com o transporte em parceria com a FNDE, que hoje são 120 ônibus aproximadamente, ou com o transporte, o ticket, o passe livre. Então, nós não temos problemas nesse sentido. A gente tem ampliado, né, nesse ano a gente fez uma distribuição de 6 mil bicicletas, que está no caminho da escola. Estamos planejando com a FNDE distribuir mais 12 mil nesse ano de 2014, que elas servem muito para as áreas urbanas, mesmo nas áreas rurais. O transporte escolar da área rural é realmente um complicador, porque ele, além de ser uma área complicada, ele é um transporte muito caro, ele é muito caro, a quilometragem, o que se paga ali é muito caro. E a gente, nesses acertos últimos que fizemos com a FNDE, trabalhamos na perspectiva de ampliar a nossa frota própria. Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, ele pergunta o seguinte, o governo federal tem destinado muitos recursos para educação em nível municipal. Jornais, revistas, os meios de comunicação em geral têm colaborado ou podem colaborar na aplicação dessa verba? Olha, na minha opinião, os meios de comunicação como um todo e qualquer cidadão, ele pode colaborar principalmente na fiscalização, de como são utilizados esses recursos públicos, seja por meio dos conselhos já instituídos, o conselho de alimentação escolar, o conselho do FUNDEB, por exemplo, ou os conselhos escolares. No entanto, a imprensa tem condições de fazer o seu papel, de mostrar, de mostrar para toda a sociedade como estão sendo utilizados os recursos públicos, principalmente das políticas educacionais, que são bem visíveis, por sinal. Bom, Terezinha de Almeida, de Terezina Piauí, ela diz o seguinte, os ônibus mostrados são para deslocamentos de alunos nos dias de aula, mas constantemente podemos ver os mesmos rodando ou levando pessoas de um ponto da cidade a outro em dias e horários fora da aula. Isso acontece principalmente nas cidades daqui do interior. Gostaria de saber como funciona a fiscalização, já que a informação passada é que a prefeitura da cidade deve recolher o ônibus ao pátio da prefeitura e não acontece isso, alguns ônibus chegam a dormir na porta dos motoristas. Bem, os ônibus do caminho da escola, esses financiados com o governo federal, eles são idealizados para transporte escolar de alunos, principalmente na área rural, tá? Só que esses ônibus, eles podem ser usados para atividades educativas, atividades educacionais, que não necessariamente só aquela escolar. Essa é a principal, é a primordial. Mas existem inúmeras outras atividades em que os ônibus podem ser utilizados, como muitas delas, como a gente pode perceber, em atividades de educação em tempo integral. Por exemplo, visitas a museu, visitas, por exemplo, no Distrito Federal, foi possível ver esses ônibus transportando alunos para a Bienal do Livre, que aconteceu. O próprio Jaci pode colaborar. Olha só, isso, para a nossa pergunta, é importante ver qual é o planejamento que a Prefeitura e a Secretaria Municipal têm de utilização. Nós hoje temos uma frota comprada em parceria com a FNDED, 124 ônibus, que são destinados fundamentalmente para a educação integral, esses são fundamentalmente, educação integral e ensino especial. Ensino especial, eles estão nas escolas de ensino especial, são os ônibus com acessibilidade, e os outros que são para a educação integral, nós estivemos hoje em Braslândia com o governador lançando a cidade de educação integral que estamos transformando em Braslândia, os ônibus rodam o dia inteiro. O dia inteiro eles estão levando alunos de uma escola para outra, para um espaço público, para um museu, para uma chácara, ou seja, tem atividade para os ônibus, não só de levar o menino, o aluno de casa para a escola, passeios para outras asidades. Os ônibus circulam constantemente, o dia inteiro, para a gente, se eles ficarem parados, é problema. É sinal de que a escola não está funcionando na perspectiva da educação integral. Mais uma pergunta, Marina Alves, de Brasília, ela diz o seguinte, mora em uma área rural entre o Paranuá e o Itapoã. aqui no DF. E o ônibus escolar não passa aqui. Tenho duas filhas na escola e a regional de ensino disse que como tem uma linha de ônibus aqui, não há necessidade do transporte escolar para as crianças. É assim que funciona? Qual o critério para que ônibus escolares sejam disponibilizados? Esses recursos não poderiam nos atender? Marina, né? Isso. Marina, eu conheço a área que você está se referindo. O que acontece? Nessa área que a gente tem uma linha regular do DF Trans, de uma empresa privada que faz o transporte nessa região. Para esses alunos, nós oferecemos o passe livre. Então, ele não vai gastar dinheiro para ir para a escola. Se ele tiver necessidade, ele será atendido, então, com passe livre. O que a gente deve ter nessa realidade é que a gente não tem demanda suficiente para que se coloque um ônibus inteiro à disposição da comunidade naquela situação. Nós já fizemos substituições de linha. Já tiramos os alunos da linha regular, privada, e levamos ônibus. O que a gente pode, a Regional de Ensino do Paranoá, é o professor Ricardo Pachico, que é o diretor, ele passou a informação para ela correta, a informação é essa, mas a gente pode verificar o estudo da demanda daquela região, que é uma região bastante, com alguns locais de bastante difícil acesso. Podemos fazer um estudo, ver se tem necessidade, necessidade, mas de qualquer forma ela está atendida pelo transporte público ou privado. Mas eles podem manter, tentar uma negociação com a Regional para ver se há uma demanda suficiente. Porque às vezes você coloca um ônibus inteiro e você tem que carregar dois, três alunos. Então é melhor, como tem o transporte regular naquela região, nós já tivemos recentemente que fazer essa substituição porque os horários do transporte regular não atendiam a nossa demanda. O aluno tinha que chegar muito cedo ou chegava atrasado. Então nós substituímos o passe livre por um ônibus escolar. Bom, vamos conhecer mais uma das ações do FNDE neste vídeo sobre o pró-infância. O investimento público tem que ser assim muito bem dosado, quer dizer, com economia, com qualidade, com prazos para que nós possamos fazer bem. Trabalhar com recurso público não é fácil, né? Seja ele qual é o âmbito municipal, estadual, federal. Toda a legislação ela é bastante rígida, mas é necessária. É muito importante ter a figura de um gestor financeiro. Por quê? Após a assinatura do convênio, há o repasse do FNDE às prefeituras. Nesse momento, esse gestor, ele tem um papel principal que é comunicar às diretorias, né? De infraestrutura para começar a construção das unidades escolares. Primeiro, o município localiza um terreno de acordo com os padrões do Ministério da Educação, encaixa neste terreno a implantação da futura obra e o mais importante, aonde será feita a obra, nós conversamos com a comunidade escolar. Nós recebemos os projetos executivos, onde a equipe técnica do município lança os valores de acordo com o mercado local do município. Fechando a planilha, enviamos novamente para o Ministério da Educação, onde é feita a análise para saber se os valores da obra estão dentro dos parâmetros financiados pelo FNDE e aí, assim, assinamos o convênio entre FNDE, Ministério da Educação e o município. A partir da aprovação do convênio, o município lança a licitação quando se conclui a licitação, nesse intervalo, o Ministério da Educação costuma já enviar a primeira parcela do financiamento. Dando a ordem de serviço, a Prefeitura inicia o processo de fiscalização com a sua equipe técnica, engenheiros, técnicos em edificações e a cada 15 dias nós enviamos para o Ministério da Educação via online o andamento da obra. A prestação de contas é feita diretamente ao FNDE, através de formulários específicos do fundo. O Ministério da Educação, ele disponibiliza alguns projetos. Só que, dependendo da região do país, hoje o FNDE e o Ministério da Educação já estão permitindo algumas adaptações. E isto foi um avanço muito grande, porque, como o nosso país é um país de dimensão continental, praticamente, a gente precisa respeitar as diversas regiões e a questão climática de cada município. Nós estamos aqui observando a obra de uma escola de ensino fundamental, modelo 12 salas, que poderá comportar até 720 alunos. E o nosso município também já construiu três unidades de educação infantil, que são creches vinculadas ao programa pró-infância, onde a gente vai construir no município de Florianópolis a maior creche com a parceria do governo federal. Uma família encontra tudo de bom nesse espaço. Uma infraestrutura maravilhosa, eles têm um parque, né, maravilhoso, eles têm as salas amplas, eles têm a biblioteca, a sala de vídeo, a sala de briquedoteca, o nosso refeitório e também os banheiros já são colocados para a criança ter o melhor atendimento nas questões de higiene. Tudo aqui é construído e organizado para as nossas crianças. Na nossa avaliação com relação aos projetos do MEC, a gente tem uma avaliação muito positiva, né? Os ambientes são pensados realmente olhando os critérios de qualidade de ensino que todo município almeja. Leonardo, qual o balanço do pró-infância até agora? Olha, o programa pró-infância, ele tem algumas etapas, né? Foram 2.543 convênios firmados no início do programa, depois o pró-infância passou a fazer parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, que é o PAC-2. Nesse programa já são mais de 5 mil creches já financiadas, creches e pré-escolas, né? No âmbito do pró-infância, financiadas com recursos do governo federal e a meta é chegar esse ano com pelo menos 6 mil creches financiadas no âmbito do programa pró-infância. Financiadas significa que elas têm que começar imediatamente a obra? É. Esse ano ainda não? A gente espera que as obras comecem. O que acontece? Muitos municípios têm dificuldades para executar as obras, né? Então, as obras do modelo dessas primeiras etapas, os municípios têm que licitar, como foi dito no vídeo, os municípios têm que licitar e têm que executar a obra, né? Contratando empreiteiras para executar a obra. No entanto, a gente percebeu que muitos municípios têm dificuldade com o processo licitatório, principalmente os municípios menores, com a execução da obra. Então, a partir do ano passado, nós fizemos um grande registro de preços para a construção dessas creches com modelos de metodologias inovadoras, que garante maior facilidade ao município, porque ele não precisa mais fazer uma licitação, ele vai aderir a uma licitação que já está feita e nós já temos condições de enviar o recurso exatamente de acordo com o que já está contratado ou registrado nas atas de registro de preço. Essas 6 mil creches que estão previstas, elas contemplam todas as regiões do país? Tem um balanço de quantos municípios? Olha, eu não tenho agora necessariamente o número de municípios que já foram atendidos. A gente está a distribuição é de acordo com a necessidade de matrículas de educação infantil naquele município. A demanda das prefeituras. A demanda das prefeituras, especificamente. Jaci, e aqui no Distrito Federal? Como é que o Proinfância está funcionando? Bom, eu acho que essa é uma das principais parcerias nossas nesse momento com a FNDE. Nós fomos contemplados com 112 unidades, com uma unidade do Proinfância que foi recém-inaugurada, que é uma coisa que já estava meio atrasada desde 2008, felizmente, já está funcionando numa comunidade aqui chamada Sobradinho 2. mas estamos hoje com 61 dessas pela metodologia de licitar pelo Distrito Federal e 51 delas pelo método inovador, que estamos apostando muito porque é um método que nos parece mais barato e a gente tem sido bastante parceiro da FNDE para colocar essas obras em execução porque elas também são, além de ser um método inovador, é um método mais rápido de construção. Mas nesse momento na parceria das que licitamos pelo próprio governo do Distrito Federal nós temos são 61, temos 49 em construção nesse momento em obra e o restante em finalização de processo licitatório. Não tinha creche pública no Distrito Federal? Brasília fez 54 anos nessa segunda-feira. Em 54 anos de história do Distrito Federal nunca foi construído nenhuma creche pública no Distrito Federal. Não existia creche pública. Aqui o nosso atendimento da educação infantil pré-escola e creche era feito todo de forma conveniada com entidades assistenciais onde o Distrito Federal pagava per capita para essas entidades e elas faziam o atendimento da creche e pré-escola. E isso é uma mudança bastante importante de como é que se encara a infância. Nós estamos trazendo a infância para a educação. E antes a infância estava na perspectiva do assistencialismo, de você tinha um lugar para deixar o menino. E é fundamental para o desenvolvimento da criança começar numa escola assim. Agora é uma política pública de educação. Então ele sai da assistência social, vem para a educação como política pública e aqui você não vai ter um lugar para deixar o menino. Você vai ter um lugar onde nós vamos começar um processo de educação das crianças. Então isso é um salto bastante importante. O Pró-Infância ajuda bastante nisso. Amanda Alves, de São José do Rio Preto, São Paulo, ela mandou um e-mail dizendo o seguinte, boa noite a todos, trabalho em São José do Rio Preto e moro em Badibacite, São Paulo, e nessas duas cidades a falta de vagas em creches está complicada. O que a prefeitura poderia fazer juntamente com a FNDE para suprir essa necessidade? Mesmo porque em Badibacite foi construída uma creche financiada pelo governo federal que demorou praticamente de três a quatro anos para ficar pronta e muitas crianças sofreram com essa demora. A Amanda coloca parte do que a gente tinha mencionado anteriormente. Houve dificuldade por grande parte das prefeituras, uma parte delas, de executar essas obras. Mas as obras estão ficando prontas, já são mais de 1.600 obras prontas em todo o Brasil. E essa política de educação infantil, esse programa com o Pró-Infância, ele é parte dessa política de educação infantil que é de expansão. Então, nós temos meta constitucional e meta no nosso plano que está tramitando no Congresso para atender. O Pró-Infância é parte dessa política, então, de construção. Nós vamos chegar a 8 mil financiado em todo o Brasil, seja no PAC ou antes do PAC. Já há outras políticas como de assistência técnica aos municípios e também há financiamento no âmbito da Ação Brasil Carinhoso dentro do programa Brasil Sem Miséria que fomenta as prefeituras que abrem vagas e novas turmas de educação infantil. Então, nós financiamos o funcionamento dessas turmas, as prefeituras, para que essas turmas funcionem até que acessem os recursos normais do Fundeb. Agora, pelo que a Amanda está falando, além do problema da demora, da obra, há falta de vagas, né? Então, isso teria que ser visto junto com a prefeitura para ver qual é a demanda da cidade, né? É, a prefeitura, ela pode solicitar o FNDE, eu não conheço o caso específico dessa prefeitura agora, mas ela pode solicitar o FNDE novas construções. Inclusive, dia 30, agora de abril, fecha o prazo para o cadastramento das prefeituras que ainda podem pedir. Por que que acontece? Tem prefeituras que pediram muitas já no início do programa e precisam executar, enquanto tem outras que estão pedindo agora. Então, dia 30, fecha o prazo. Então, elas podem solicitar novas construções, inclusive com esse método inovador em que as creches podem ficar prontas entre 5 e 7 meses, ao contrário desse tempo que levou para construir. Inclusive, tem uma que já foi construída, já foi inaugurada no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás, que o ministro foi conhecer, assim, então, tem uma grande repercussão e ficou pronta realmente dentro do prazo. Então, a prefeitura pode acessar o programa para a infância ou pode construir até mesmo com recursos próprios. Naci, aí entra o que você estava falando da importância da participação da comunidade até para cobrar, vamos dizer, uma ampliação de vagas, uma nova construção. Como é que é feito esse controle social, essa participação social nesses programas? Bom, na questão específica da construção no pró-infância, aqui no Distrito Federal, essa demanda tem chegado. Pelo quadro geral, ou seja, nós precisamos atender 140 mil vagas em creche. Então, não é pouca coisa. nós vamos construir 112 creches e vão atender 15 mil dessas 140 mil. Tem muito chão pela frente, né? Tem muito chão pela frente. Tem um atraso aí. Essa demanda vem pela pressão natural da sociedade e tal e pela pressão organizada, né? No Distrito Federal, ela tem chegado para a gente através do orçamento participativo, onde a comunidade tem pedido, tem exigido a construção de creches. E no mapa geral do Distrito Federal, nós espalhamos essas creches nas localidades com maior necessidade. E é importante a gente mencionar que a educação infantil está em um momento de plena expansão. Durante anos no Brasil, houve uma política focalizada no ensino fundamental. Então, nós tínhamos ampliação de vagas para o ensino fundamental, nós tínhamos programas para o ensino fundamental, como livro para o ensino fundamental, merenda para o ensino fundamental. Recentemente, eu digo isso, praticamente na última década, é que houve uma mudança de concepção no nosso país como um todo em que se passou a investir em educação infantil. Não só infantil, como a média também. Eu estou falando da infantil por conta do tema, da pergunta da telespectadora. Mas essa mudança de concepção, a gente está mudando a história do Brasil. Há décadas, há décadas atrás, não se ouvia falar em educação infantil. Se falava em assistência social para crianças, agora não estamos falando de educação. E nós estamos vivendo esse momento de transição. É um momento que demanda muito recurso público, demanda muita construção e a sociedade está atenta a isso e está demandando as vagas que têm direito a um atendimento educacional de qualidade. Vamos conhecer o programa do Livro Didático acompanhando mais um vídeo do FNDE. O Programa Nacional do Livro Didático é um programa que nos moldes em que ele é desenvolvido aqui no nosso país, ele é inédito no mundo. Tudo começa com a indicação das obras no guia do Livro Didático. Esse guia é fornecido pelo MEC que lá contém as obras disponibilizadas para a escolha dos professores. O livro didático ele é um recurso essencial para a prática do professor. Então, se o professor escolhe um livro didático com qualidade, automaticamente ele melhora a sua prática pedagógica que vem atender a necessidade das crianças em relação à aprendizagem. As secretarias baixam o guia da internet e disponibilizam para os técnicos analisarem. Então, nós temos reuniões periódicas com a equipe da escola e também a própria equipe da secretaria ela também estuda o material e faz as indicações. E ali, na hora do planejamento, orientando ali que tem que estar de acordo com a nossa proposta pedagógica, com o nosso referencial curricular. Uma vez escolhidos os títulos, as escolas elas têm que acessar o portal do FNDE e lá vão encontrar um formular eletrônico que deve ser preenchido com a escolha daquela escola. Então, quando a gente faz essa escolha através do que o MEC propôs, através do Plano Nacional do Livro Didático e a gente pode relacionar com a nossa realidade, então é importante a questão do Livro de História e Geografia Regional. Achei o máximo quando veio. Aí, a partir desse momento que fez a escolha com segurança do livro didático, né, é muito importante, depois, então, vem a conservação. Como devemos conservar o livro didático, gente? Não rasgar, não reportar, não escrever. As respostas do livro didático têm que ser feitas aonde? Não fazer! quando o ano se inicia, a gente já faz uma aula, assim, de uma verdadeira cidadania, que é o dia do encapamento dos livros didáticos, ensinando as crianças, assim, a conservá-lo, porque é um bem comum. Então, o livro tem que ser conservado, guardado em lugar seco, tem que ser encapado, e com a identificação sua, e devolvido. Quando que se devolve o livro didático? O final do ano letivo. Então, nós divulgamos a importância do livro didático, a conservação pelos alunos, a devolução, que é uma parte muito importante do trabalho, e a divulgação também que o MEC faz na rede de televisão, que os alunos têm acesso, faz com que eles também se estimulem. Por que que temos que conservar o livro didático? Porque a outras pessoas usarem o livro. Para outras pessoas usarem o livro. Nós temos que atingir a meta, é uma regra do programa que o FNDE nos coloca, que as escolas têm que recolher até 85% do livro que foi emprestado. E nós temos escolas com 100%, então, isso é maravilhoso. Jacir, qual a sua avaliação do programa do livro didático? Olha, o programa do livro didático para início da nossa conversa, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem no Brasil. Eu acho que isso é orgulho nacional. Porque é o maior programa de acesso a um dos principais instrumentos da sala de aula, que é o livro, que é universal no nosso caso. Hoje ele está no fundamental e no ensino médio. Ele significa um alívio financeiro, inclusive, para as famílias. Se você levar em média hoje no ensino fundamental, para comprar todos os livros, uma família teria um gasto de 600 a 800 reais por ano. Então, é o maior programa e é um programa bastante significativo porque ele é fundamentalmente democrático, livrou nós, professores, da ditadura do mercado, da imposição de determinados títulos. Hoje, o professor de geografia, que é o meu caso, tem uma gama enorme de livros e ele tem que escolher numa perspectiva e numa discussão no âmbito da sua escola para que possa o livro chegar. E depois tem toda uma logística nacional de entrega, ou seja, é um programa gigantesco, que eu acho que o Leonardo tem mais dados para falar. Os livros chegam através dos Correios, que é uma parceria com os Correios do Brasil, que chegam até a escola e não faltam. Quando você tem a falta do livro é por alguma situação, alguma descontinuidade qualquer no processo que aconteceu, um extravio. Nós tivemos há pouco tempo aqui e roubaram o carro dos Correios que queriam entregar os livros, então teve um atraso para chegar nos livros naquela comunidade. Mas não faltam e os livros são... Eu sou um fã absoluto desse programa do FNDE. Chegam a todos os cantos do país. Exatamente. O programa do livro didático é um programa relativamente antigo do nosso país e é modelo para diversos outros países. Talvez seja o maior programa de aquisição de material didático do mundo. Porque nós... E uma coisa que é importante quando já se menciona que é democrático significa dizer que os professores e a escola têm autonomia para escolher o livro que quer. Isso é informado como foi dito no livro e o FNDE compra os livros que foram escolhidos pelos professores. Isso é muito importante. E os livros chegam. Chegam a todas as escolas que aderem ao programa. A gente sempre respeita a autonomia dos entes federados alguns podem escolher ou não mas todos que escolhem recebem. E mesmo quando acontece pequenos problemas como esse que já se mencionou ou quando dá uma diferença muito grande de um censo escolar de um ano para o outro há uma reserva técnica que é disponibilizada para que haja esse remanejamento de livros e que não falte. Que o ano letivo comece com o livro didático nas escolas. Eu gostaria que a gente falasse também um pouco de alimentação escolar e quadras esportivas mas temos algumas perguntas de telespectadores. Vamos a elas. Maria Antônia Alves de Equitinhonha, Minas Gerais ela disse o seguinte a educação passa pela valorização dos professores e dos funcionários das escolas muitas vezes a escola não vai bem porque quem trabalha lá não é reconhecido isso sem falar nos professores aposentados que são esquecidos. Vocês gostariam de comentar? Eu acho que assim a grande política de formação de professores está alocada no Ministério da Educação mas os próprios sistemas os estados e municípios também tem a sua formação. No âmbito do governo federal o Ministério tem alguns programas a gente pode citar o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa que não só fornece material didático não só monitora como é que está o andamento dessa formação desses professores como também paga bolsa para que esses professores estudem. Hoje no Brasil existem bolsas de estudo para que os professores possam estudar. Camila Faria de São Paulo também é mais um comentário ela diz o seguinte a educação deveria ser a prioridade de todo o governo isso passa pela valorização dos docentes porque não somos respeitados porque não somos respeitados colegas de todo o país trabalham em condições precárias e ganham muito mal autoridades por favor royalties do petróleo para a educação. Apoiamos eu apoio. A Ana Paula Juarez de Jundiaí São Paulo ela diz como confiar num livro didático que é repleto de incorreções e erros de grafia como o que foi distribuído para estudantes do ensino fundamental aqui de Jundiaí como as editoras são escolhidas? Eu queria comentar isso olha só o livro que vem pelo programa do FNDE se ele chegar na escola com o erro porque ele foi escolhido com o erro pelo professor lá na escola mas é importante ele tem acesso ao livro anteriormente é importante mencionar que os livros eles são escolhidos por uma série de universidades uma série de especialistas o grande parte desses especialistas estão nas universidades públicas do Brasil então esses livros são avaliados pelas universidades públicas por mais de uma no caso e todos recebem parecer alguns são até negados e isso só passa para o guia do livro didático aqueles que foram aprovados que tem parecer favorável dos especialistas e é importante a gente mencionar que eu não conheço o caso específico desse livro mas é importante mencionar que eu falei no início desse bloco que alguns os sistemas eles optam por não utilizarem os livros do programa nacional do livro didático eles podem fazer compras próprias então algum tempo atrás nós vimos a notícia de que um mapa estava errado aquele livro não é um livro do programa nacional do livro didático é um livro que a prefeitura lá especificamente resolveu comprar para os seus estudantes Leonardo Dias de Brasília ele pergunta quantas creches estão sendo construídas na região do Paranuá e Itapuã algumas alguma inserida no programa pró-infância alguma previsão de conclusão de possíveis obras na região como é que é o nome do Leonardo Leonardo na região do Itapuã e do Paranuá se você mora aí você sabe que é uma região que a gente tem um complicador que é terrenos nós não temos área suficiente para a construção nós vamos construir uma creche agora no Itapuã o administrador já destinou um terreno e com a construção do Itapuã Parque e do Paranuá Parque são duas áreas habitacionais novas nós estamos ali alocando uma série de terrenos para a construção de Paranuá e essa região precisa de centro educacional precisa de escola técnica precisa de creche precisa de ensino fundamental hoje nós estamos transportando se não me engano vou dar um número não tenho bem certeza mas se não me engano são 60 ônibus diários daquela região para o plano piloto para Brasília para trazer estudantes por falta de escola naquela área então a gente tem o planejamento de tentar minimizar isso com a entrega agora do Paranuá Parque e do Itapuã Parque o tempo está curto Leonardo rapidamente eu gostaria que você falasse rapidamente sobre quadros esportivos e sobre alimentação escolar bem o programa nacional de alimentação escolar é um dos programas também carro-chefe do ministério também do FNDE bastante antigo também o que permite que seja um programa bastante conhecido e bem executado pelas prefeituras do Brasil e garante alimentação diária a milhares de brasileiros que estão estudando esse é um outro exemplo também invejado pelo mundo e copiado também sobre a quadra esportiva escolar é um outro programa que juntamente com o pró-infância ele compõe as ações do ministério da educação e do FNDE para o no programa de aceleração do crescimento na segunda etapa que é o PAC 2 então são milhares de quadros nós vamos chegar a 10 mil quadros escolares financiadas para fomentar o esporte para fomentar a educação em tempo integral nas escolas desse país nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto para cada um para as considerações finais de você Jacir por favor queria nos agradecer a oportunidade agradecer também a parceria aqui com o Leonardo estamos à disposição tem o nosso site na Secretaria de Educação nossa página também para qualquer dúvida dos ouvintes está aí na nossa tela www.se.df.gov.br exatamente e sempre à disposição do programa para qualquer dúvida e qualquer debate e qualquer necessidade aqui em Brasília muito obrigada pela sua participação Leonardo gostaria de agradecer ao Jacir Lúcia os telespectadores e dizer que o FNDE tem a consciência de que a execução de qualquer política pública só se faz com a parceria com os estados com o município com as escolas e com professores bem capacitados para isso que nós trabalhamos e as informações sobre os nossos programas sobre como acessar sobre como prestar contas estão todas no nosso site que é o www.fnd.gov.br e também temos um atendimento institucional que é pelo 0800 616161 onde o cidadão ou os educadores ou os gestores podem acessar informações e tirar suas dúvidas muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre as ações prioritárias do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Gestão dos Recursos Educacionais agradecemos a presença de nossos convidados Leonardo Milhomen Rezende presidente substituto do FNDE e Jacir Braga secretário adjunto de Educação do Distrito Federal agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá até lá e aí o o o o o